e aí pessoal tudo bem aqui é o gustavo de aqui queremos dar pra vocês uma partida de team game feita na live da twitch que nós temos aqui no canal que é game underline s kingdom mas isso aí agora fique com o vídeo mas não se esqueça antes de seu like compartilhe ou seja todo aquele pano e para ajudar o canal crescer e comente quem sabe né quem sabe né Se quiser me ajudar com o Bitcoin, pessoal, aceita, viu? Amigo, é meme isso aí, falei, só bota, falei, né? Só que botar é melhor pra gente, não é verdade? Hein? Caralho, agora que eu vi, mano, esse cara é grande, mano. Sei, dude. Ah, tu maluco. Não, velho. Ainda foi olhar que é grande. Ah, é grande, mano. E que cara alguém lá do time inimigo. Hum? Que cara alguém lá do time inimigo. Por quê? Que cara alguém, mano. Tá, eu vou precisar de uma piada pra dar o troco nessa. Tá. Você quer isso? Não, não, não precisa não, eu sou suado. Ah, tá. Você adora o que eu sou piadinha assim. Tô até arrependido, já. Kö barra. Tô até arrependido. O que nesse caminho? Tô até arrependido é donna isso. Tô até arrependido. Tô tem parado só 갑자기. Que cara vai? Amém. 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 Estou aqui mais sombra. Cara, eu estou apertando de uma vez de energia, né? Por que não está indo os meus tormentos, na verdade? Amém. Ainda foi ver, eu estou apertando o botão de baixo. Estou aqui mais sombra. Amém. Eu estou aqui mais sombra, né? Estou aqui mais sombra. Amém. Pesquisa concluída. Amém. Eu estou aqui mais sombra, né? Vamos lá. 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 Tempestade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.